Infelizmente a gente está vendo que mais uma vez vai ficar para depois a discussão da nossa anistia aos presos, às pessoas, aos cidadãos de bem que foram presos no 8 de janeiro. Infelizmente para depois das eleições agora. Ontem nós tivemos aqui uma manobra grande da esquerda de protocolar e de fazer discussão e de demora nas resoluções que não acabamos votando. E hoje a gente já viu também que não vai ter. Mas a gente está firme nessa luta e nós vamos aqui, depois das eleições, lutar para que realmente essas pessoas presas injustamente, patriotas, que lutaram por esse país nesse dia, sejam realmente anistiadas. E vai contar com todo o apoio desse deputado federal aqui.